Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo super diferente pra mostrar pra vocês, que é a parte de culinária que quem me conhece na intimidade sabe que eu amo cozinhar, é um hobby pra mim, me tira do estresse, me desliga do mundo então eu trouxe essa massinha fresca de espinafre e eu tenho certeza que vocês vão adorar no meio do vídeo eu falo sobre o espinafre, como que eu preparei o espinafre pessoal, nada mais é do que um branqueamento, o que você vai fazer? porque pega o espinafre, lava ele bem lavadinho, coloca de molho um pouquinho na água sanitária, enxágua coloca na água fervente durante 3 minutinhos, como se fosse dar um susto ali no espinafre põe 3 minutinhos, tira o espinafre e coloca numa água gelada, ou então numa água com gelo, o que vocês tiverem eu quando não tenho água com gelo, eu coloco mesmo na água fria pra parar o cozimento dele, espreme o espinafre, tira-se o excesso de líquido e ele já vai estar prontinho aí pro uso então eu espero que vocês gostem, eu e meu marido a gente tá investindo nessas coisas, nesses equipamentos pra que a gente possa fazer isso em casa, da forma mais natural possível porque hoje em dia tudo assim tem conservante, tudo tem alguma coisa que faz mal pra nossa saúde então o que a gente pode, à medida do que a gente vai conhecendo, tendo conhecimento a gente tá mudando alguns hábitos aqui em casa então vamos lá pra vocês aprenderem a fazer essa massa aí super gostosa e pra essa receita nós vamos precisar dos seguintes ingredientes 400 gramas de farinha, 3 ovos inteiros e o espinafre já branqueado, que nem eu expliquei pra vocês aí no liquidificador, ou então num processador, ou até mesmo num mixer, a gente vai colocar a parte líquida que são os 3 ovos e o espinafre e a gente vai bater essa misturinha até ficar bem homogêneo tá vendo o creme tem que ficar bem homogêneo alguns pedacinhos vão ficar, mas nada que atrapalhe na consistência da massa a massa, tá, a gente vai colocar sempre 100 gramas de farinha por pessoa, tá normalmente são 100 gramas de farinha pra um ovo se o ovo for grande porque no caso são 100 gramas pra 50 gramas então sempre a metade se vai usar 400 gramas de farinha, vocês tem que pensar que tem que ser 200 gramas de líquido tá, sendo de ovo, de água ou qualquer outro tipo de ingrediente que vocês colocarem tá bom, então eu vou colocar aqui mesmo numa bacia farinha pra não fazer diretamente no granito, tá vou abrir um buraco nessa farinha e vou colocar o líquido aqui dentro quando vocês baterem a mistura de espinafre, certifique-se na balança realmente tem os 200 gramas, tá pessoal se não tiver, vocês complementam com um pouquinho de água é até bom que vai dar uma umidificada na massa, tá então, isso aqui vocês podem fazer no granito também é porque eu gosto, pra não fazer muita lamança eu gosto de fazer isso primeiro num recipiente pra depois passar então a gente vem aqui, olha, devagarzinho e vamos fazer a mistura dessa massa pessoal, unhas limpas e cortadas e sem esmalte, tá por que eu falo sem esmalte? teve uma vez que eu fui fazer massa saiu um pedaço de esmalte meu na massa e ninguém merece encontrar pedaço de esmalte na massa, né pessoal? então a gente vai fazer essa mistura muita gente vai ver o vídeo e vai perguntar por que eu não coloco sal na massa? pessoal, qualquer tipo de tempero, tá vamos colocar depois, tá bom? a gente coloca na água a gente dá um jeito de temperar depois que a massa estiver pronta porque na verdade, corre o risco também do sal mesmo que em pequena quantidade, atrapalhe a massa, tá bom? então a gente vai amassar aqui, ó não é uma massa que precisa sovar, tá? ficar sovando, sovando a gente vai fazer a massa, mexer a massa até a massa ficar bem uniforme ela é uma massa mais firme mesmo, tá pessoal? ela fica mais firme e com o tempo ela vai ficando uniforme do jeitinho que a gente quer bem lisinha depois que a massa começa a desgrudar da mão, tá? aí sim eu passo ela pro granito toda a superfície que a gente trabalhar com a massa a gente vai colocar um pouquinho de farinha pra ela não grudar, tá? então você começa aqui até ela ficar bem lisinha não é nada assim demais não precisa ficar sovando, sovando porque não é pão, não então a gente vai dar uma mexida nela até ela ficar com a consistência que a gente quer tá? vai apertando bem esse movimento, olha que a gente traz com a ponta dos dedos e empurra, tá? é o mesmo movimento que a gente faz com massa de pão, de pizza mas nesse caso aqui só mesmo pra gente conseguir deixar a massa do jeitinho que a gente quer bem, pra mim já tá aqui de bom tamanho catar as farinhas aqui já tá de bom tamanho o que a gente vai fazer? a gente vai pegar essa massa e a gente vai dividir, ó em três partes mais ou menos, tá? pra gente começar a abrir essa massa vou pegar a faquinha faquinha michuruca mas é faquinha a gente vai cortar essa massa não precisa ser perfeita vê mais ou menos o tanto aí e o que a gente vai fazer? se essa massa ficar exposta ela vai ficar ressecada então normalmente eu coloco no papel filme tá? só que eu não tenho papel filme então eu vou colocar no alumínio mesmo vou pegar a massa tá? e vou embrulhar pra ela não perder a umidade da massa vou trabalhar só com esse pedaço por enquanto, tá? ó embrulhar o outro pedaço gente, há pouco tempo eu adquiri essa máquina eu pesquisei bastante antes de comprar, tá? é a máquina da Marcata é uma máquina italiana e ela é muito boa ela faz a parte de rolamento, tá? aqui do lado tem o grau eu vou mostrar pra vocês quando eu estiver abrindo a massa que a gente vai diminuindo a partir do momento que a gente vai aumentando o número a gente vai diminuindo a espessura do rolo pra massa ficar mais fininha, tá? e a parte aqui de cima é a parte de corte então essa aqui corta a fetutine e corta a linguine que é a espaguete mais fininha, tá? isso aqui sai tá vendo, olha? e aqui a gente pode colocar outros acessórios de corte então essa maquininha aqui é muito boa e pra quem gosta aí de fazer massa fresca chamar os amigos e tudo mais é excelente aí não é não? levem a mão cheia de farinha, tá? mas aqui é o que eu falei da espessura dos números então primeiro a gente vai abrir umas duas vezes tá? aqui no zero depois umas duas vezes no um eu gosto de abrir até o cinco ou seis pra massa ficar mais fina mas quem gosta de uma massinha mais grossa pode abrir menos abre até o três e quatro vocês podem perceber que a superfície tá toda enfarinhada aonde você for trabalhar com a massa pessoal deixa ele enfarinhado tá? que vai ser melhor pra vocês quem não tiver a máquina não tem problema nenhum abre com rolo corta com a faca que vai ficar igual a máquina só dá pra gente aquela agilidade né? tudo fica bem mais fácil com a maquininha então se você quiser mesmo investir chamar os amigos em casa e tudo mais vale muito a pena eu comprei numa promoção do Black Friday tá? no Black Fraud mas na verdade essa vez foi Black Friday gente comprei numa promoção bem boa tá? então pra mim pro meu marido que a gente tá querendo começar a tirar as coisas assim com conservante as coisas que já estão prontas e tudo mais tá sendo assim uma beleza aqui gente eu vou jogar um pouquinho de farinha tanto na do corte tá? quanto aqui embaixo onde eu vou abrir então pra ficar mais prática a gente abre a massa assim com a mão mesmo um pouquinho quadrada tá vendo? e a gente vai começar a passar essa massa as primeiras passadas a gente vai passar tá vendo? olha e vai dobrar como se fosse um envelopinho ó pra gente passar novamente e vai passando é isso aqui que vai fazer a massa ficar um pouquinho mais lisa tá vendo? de novo ó vamos dobrar vai passando no zero eu passo assim umas cinco vezes tá? na verdade quanto mais assim a gente passa mais tem ativação do glúten né? mais a massa fica elástica mas também tem como fazer a massa sem glúten eu vou ensinar depois pra vocês tá bom? pra quem é intolerante a glúten aí ó dá pra fazer também agora eu vou passar a última vez no zero tá? e vou começar aqui colocar o nível um tá vendo como é prático gente? se a gente fosse abrir com rolo isso aqui haja muque aí vocês tem que fazer pilates mesmo pra garantir muque fala a verdade olha como a massa vai ficando linda gente aqui ó vocês vão pega a superfície que tá com farinha passa na farinha tá vendo? olha pra ela ficar bem bonita ela vai ficando bem lisinha a gente vai abrindo a massa ela vai ficando muito comprida então a gente vai dividir aqui olha tá? vai dividir pra começar começar a passar no terceiro no quarto até ela ficar bem comprida e bem fininha o ponto ideal da massa é quando a gente começa a ver mais ou menos a nossa mão por baixo da massa tá? eu abro um pouquinho mais fininha como eu disse pra vocês eu tô agora passando no 5 tá? na espessura 5 porque a maioria da gente gosta de uma massa mais fininha tá? mas você pode abrir no 4 ali e parar nossa tá ficando uma beleza pessoal tá ficando super elástica olha como que ela daqui é metade daquela massa que eu fiz olha o tamanho da massa aqui eu vou colocar no linguine que é o espaguete bem fininho porque meu marido a gente sempre faz o fettuccine então eu vou mostrar o diferente pra vocês tá? que é o linguine ele já vai saindo partidinho gente olha que belezinha vai saindo super fininho tá? gente olha que beleza tá? então aqui ela é bem fininha ela vai começar a grudar então a gente tem que colocar numa superfície enfarinhada tá? então eu vou deixar ela aqui numa forma mas normalmente também coloca-se no varal eu ainda não adquiri então eu coloquei uma forma aqui coloquei farinha e vou deixar ela aqui repousando ó você vai passando na farinha e ela vai desgrudando todinho tá vendo? aí pessoal se você quiser guardar você põe no varal tá? aqui em casa de vez em quando eu ponho naquele varal de roupa de chão sabe? também dá certo então você coloca no varal ou então faz que nem o meu marido comemos que a gente coloca assim olha rapidinho no forno no... perdão no fogão e ela fica super super fresquinha e cozinha assim em 3 minutinhos é rapidinho eu mostrei o corte de linguine pra vocês agora eu vou mostrar o fetutine o linguine eu vou fazer hoje óleo e óleo tá? e o fetutine eu vou deixar secar pra comer outro dia tá? então olha deixa eu pôr minha mão aqui embaixo esse é o corte de fetutine tá vendo? é só desgrudar aqui a mesma coisa com farinha tá? ele vai desgrudando todinho fica uma delícia também aí pessoal é a dica que eu falei pra vocês tá? é um varalzinho de chão porque ainda não comprei o varal de macarrão mas é uma dica assim boa tá? aqui eu pus papel manteiga olha tá? esse papelzinho manteiga e aqui olha eu coloco o macarrão pra secar e quando ele tiver quase seco quase seco eu pego com a mão faço um nozinho assim sabe? eu enrolo ele e fica tipo um ninho fica perfeitinho esse é o resultado final tá? macarrão alho e óleo na verdade coloquei alho poró e gente vocês não estão entendendo vocês não estão entendendo isso aqui tá meio assim sabe? meio ruim fala hum 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 consigo nem falar tudo que é fresquinho é mais gostoso pessoal façam na casa de vocês é muito bom hum vou ficar aqui comendo e eu espero aí que vocês realmente hum meu marido tá me filmando tá rindo eu espero que vocês aí realmente façam tá? e aproveitem tá bom? um beijo e até a próxima tá?